Fala, meus estudantes queridos da terceira série do Ensino Médio, professor Gimba na área mais uma vez falando do Enem Física. Qual é o tema de hoje, bruxo? Hoje o tema será ondas, ondulatória. Então vocês vão assistir uma aula aí sobre ondas, a ondulatória, mas antes eu vou fazer uma introdução, uns apontamentos para vocês aí ficarem mais ligados nesse conteúdo. Olha, põe na tela para falar aqui, o que acontece pessoal, para vocês aí, aula do Enem ondulatória, conceito de onda, o professor vai começar a aula na próxima questão do vídeo aí, conceituando onda com vocês. Então, perturbação que se propaga no meio, em um determinado meio, tá? Conceito aí geral de onda mais simples possível para vocês, tá? E qual é a natureza das ondas? Também, você tem que saber qual é a natureza das ondas. Ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Então tem duas naturezas aí, ou é onda mecânica ou é onda eletromagnética, tá? Importante também diferenciar a natureza das ondas. O que mais, professor? O que é importante a gente saber sobre ondas, tá lá, ó? Observação é importante. Pessoal, no vídeo, o professor vai comentar um pouquinho sobre a voz dele, ele compara a voz dele com a voz do irmão, ele fala dos instrumentos musicais, tá? O que é importante que eu quero falar para vocês? Que o que diferencia uma voz da outra, um instrumento musical do outro, tocando a mesma nota, né? Ou um lá, um dó, um ré, um mi. Então, qual que é a diferença da minha voz, que é a voz, né? Do meu irmão, né? Então, isso é importante saber. Não é a frequência que diferencia. Não é a frequência. O que é, professor Giba? Olha, tá lá, ó. Timbre, tá? Então, tem voz com timbres diferentes, professor Giba. Sim, às vezes eu posso cantar aqui a mesma música e o outro, meu amigo meu, cantar a mesma música com timbre diferente, certo? Então, o timbre que diferencia a fonte sonora, é o timbre que diferencia, tá? Do instrumento do outro, pegar lá um, tocando um violino, um lá no violino e um lá no piano, qual que é a diferença dos dois? É o timbre, né? A fonte sonora ali que tá sendo emitida ali naquele instrumento, tá? Isso é importante falar pra vocês sobre a questão do timbre. Outra questão, como que eu vou caracterizar, como é que eu vou diferenciar as ondas ou caracterizar essas ondas, descrever essas ondas? Eu posso escrever uma onda como? Vem comigo aqui, ó, professor Giba aqui, ó. Eu posso escrever ver como essas ondas? Frequência, o que mais? Comprimento de onda, o que mais? Amplitude, certo? Então, olhando pra vocês aqui, ó, o professor Giba comentou com vocês, o que eu falei tá aqui, ó, tá vendo aí que tá atrás pra vocês, ó. Frequência, comprimento de onda, período também e amplitude. Frequência, vocês vão ver na aula aí, sobre o que é frequência, quantidade de oscilações por segundos, quantidade de batimentos por segundos, certo? Frequência. Qual é a frequência das aulas de física? Uma vez por semana, frequência. Comprimento da onda, vocês vão ver no desenho que o professor vai te mostrar, comprimento da onda, né? Quanto que essa onda, onda, se propaga no espaço? Você mede aí um comprimento de onda, dois comprimentos de onda, que tem a relação da crise da onda com o vale? Então, você vai ver depois como que se mede o comprimento de onda. Período. O que é o período? É o tempo pra fazer, pra fazer o quê? Uma oscilação. Então, aqui demorou um segundo pra dar uma volta completa. Qual o período de oscilação, né? Se não, um período que a Terra vai levar pra dar uma volta em torno do Sol. 365 dias, um ano, período, certo? Amplitude da onda. Amplitude, pessoal, teve que a energia da onda, né? A questão da energia, né? A gente vai ver muito bem isso. Qual é a amplitude dessa onda? Se você aumentar a amplitude da onda, você está aumentando a energia dessa onda. Importante também nossos alunos diferenciar essas ondas pela energia, comprimento de onda, frequência e o que mais que eu falei também? Período. Certo? E qual é a velocidade dessa onda naquele meio? Ou a rapidez? Tá lá pra vocês aí, ó. Equação clássica da ondulatória, o movimento aí da ondulatória, da propagação das ondulatória, no meio material aí, né? V é igual a lâmbida, comprimento de onda, vezes a frequência. Vai lamber, farofa! Pra você lembrar. Vai lamber, farofa! Lâmbida F. Ah, professor Giba, eu tenho que lembrar dessa equação? Eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Tenho que lembrar. Cai ondas no Enem? Despenca. Certo? Despenca ondas no Enem. Esse ano vai cair ondas no Enem. Vai cair em questão de ondas, né? No Enem aí, com relação aí à propagação das ondas. Pensa também nos tsunamis. Ondas sísmicas. Certo? Ondas sísmicas. A música. As notas musicais. Tudo isso tem ondas, pessoal. A luz. Ondas eletromagnéticas. Luz. A radiação sai do Sol ali e chega até a Terra. Através do vácuo. Qual a diferença de uma onda mecânica e de uma onda eletromagnética? Ondas mecânicas dependem do meio. Material. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, né? A ausência de matéria e também no meio material também. Certo? A luz é um exemplo clássico de ondas eletromagnéticas. Fiquem atentos a essas diferenças de ondas. Porque o Enem, ele gosta muito ali, quem vai fazer o exame, de tentar ali confundir vocês, né? Ele fala de onda mecânica ou onda eletromagnética. Ele está confundindo você. Não deixe ele te confundir. Fiquem atentos nas aulas também de Física do professor Giba, do Cid Mídias. E ondas é um tema que a gente vai entrar aí, no segundão aí. Então, no terceiro ano que estiver em peso aí, assistem as aulas de Física do segundo ano que a gente vai estudar esse tema. Pessoal, fechou? Com bruxo de Física. Até a próxima aula do Enem. Tchau, pessoal. Até a próxima. E aí, beleza? Rapaziada, meu nome é Thiago. Eu sou professor aqui do Grupo SEB, professor de Física. Vamos trabalhar hoje uma aula especial sobre um assunto muito bonito, que é ondulatória, tá? Esse que é um assunto extremamente recorrente no Enem. E ele aparece na habilidade H1. Vamos dar uma lidinha aqui do que diz essa habilidade, né? Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios relacionando a seus usos em diferentes contextos, tá, galera? Então, a gente vai falar sobre essa área enorme que envolve a física ondulatória e lembrar pra vocês, né? Vocês estão me vendo nesse momento porque a luz é uma onda. A luz que está sendo refletida pelo meu corpo, atravessa a lente. E depois aí na sua casa, no seu computador, na sua televisão, existe luz, onda saindo e chegando aos seus olhos, sensibilizando os seus olhos. Vocês me ouvem porque o som é uma onda. Então, esse é um assunto de extrema relevância dentro da física. E no Enem, especificamente, é um dos assuntos dentro da física que mais aparecem, tá bom, galera? Então, pra gente começar, eu trago aqui, eu proponho um problema do Enem 2019. Um probleminha aí recente, tá? Vamos comigo aqui, ó. Um professor percebeu que seu apontador a laser, de luz monocromática, estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é letra A, amplitude, letra B, frequência, letra C, fase, velocidade, comprimento da onda. Enfim, galera, ele fez aqui um questionamento pra nós do seguinte. O que é um apontador? Um apontador é esse aqui, ó, que eu tô usando aqui agora. É um apontador a laser. Você tá dando uma aula, você joga um laser na tela. Esse, especificamente, não tem laser. Esse é apenas pra trocar o slide. Mas eu podia ter um apontador que saia um laserzinho daqui. Beleza? Esse professor foi dar sua aula, ele percebeu que o seu apontador tava com brilho fraco à luz do laser. O que ele fez? Trocou a pilha. Ao trocar as pilhas, ele percebeu que a luz aumentou o brilho sem alterar a cor. Ele diz, ó, sem que a cor do laser se alterasse. Então, não houve alteração da cor. A pergunta é, ao trocar a pilha, a luz que tá saindo ali, que é uma onda, ela mudou qual propriedade dela? Amplitude, frequência, fase, velocidade, enfim. Pra gente discutir isso, galera, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma rápida lembrança sobre propriedades de onda. Então, vamos começar. Primeira pergunta, né? O que eu jogaria pra vocês? A primeira pergunta é, como é que a gente poderia definir, de uma maneira geral, algo que pode subir tantas formas como uma onda? Qual que seria uma definição clássica pra nós de onda? Então, a gente pode começar dizendo que as ondas, na verdade, elas são o quê? Perturbações. Ondas são perturbações que elas transportam o quê? Energia, mas não transportam matéria. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô numa sala agora, que tá tudo silencioso, tá bom? Então, pensa comigo. Eu tô aqui num ambiente, tudo silencioso, e aí eu pego e vou bater palma. Ó, tá em silêncio. Na hora que eu bato palma, o som de encostar as mãos se propaga pelo ambiente. O que é o bater palma? É uma perturbação. Essa perturbação gera uma onda que se propaga pelo ambiente. Essa onda transporta consigo o quê? Energia. O quê que ela não transporta? Matéria. Bom, vamos lá. Vamos refletir um pouco sobre isso. Por que que uma onda transporta energia? Eu posso dar vários exemplos. Quando você tá num dia um pouco com frio, você vai lá, toma um solzinho. O sol te esquenta. Lembra que a luz é uma onda. Então, se você tá sendo esquentado, existe uma energia envolvida. Vou dar um outro exemplo. Passa um carro na sua rua e esse carro está com um volume do som lá em cima. Aí você olha pra uma vidraça na sua casa, uma janela, você vê alguma coisa vibrar. É a onda sonora que tá dando energia pra aquela vidraça vibrar. Portanto, nós estamos falando de transporte de energia, mas onda não transporta matéria. Quando uma onda passa por você, ela não te carrega. Você pode até pensar no caso da onda do mar. A onda do mar também não te carrega. Quando ela passa por você, o teu corpo pode se movimentar, mas o teu corpo não é levado. Aí você vai dizer assim, Tiago, mas o surfista pega a onda e a onda leva. Mas ali, gente, já é uma onda num outro estágio. É uma onda que está quebrando. A gente não vai discutir isso, porque, digamos assim, esse é o momento de colapso da onda. Mas se você pegar uma onda, a que a gente chama de marola, aquela onda que ela não tá quebrando ainda. Quando ela passa por você, o teu corpo balança, mas o seu corpo não é carregado. Então, ondas não transportam matéria, mas transportam energia. Posso mostrar, então, aqui pra vocês dois exemplinhos de ondas famosas que a gente tem. A sua esquerda, você tá vendo um exemplo de uma onda numa corda, tá? Poderia ser uma onda numa corda. Você pega uma corda e tá brincando. E a sua direita, você poderia imaginar que isso é a superfície de um lago, a superfície de uma piscina, onde você tá gotejando, gotejando água. E cada gotinha que tá, tá gerando essas ondas circulares com um centro em comum. Então, chamamos isso de uma onda concêntrica, né? Beleza, meus amigos. Agora, outra propriedade importante sobre ondas. A natureza. A natureza de uma onda, ela tá associada a que característica da onda? A natureza, ela tem a ver com a origem. Como é que essa onda foi criada, tá bom? Ondas podem ter duas naturezas. Uma onda pode ser de origem mecânica. O que é uma onda mecânica? Chamaremos de onda mecânica aquela onda que ela surgiu, em primeiro lugar, de uma perturbação mecânica. E por isso, ela precisa de meio material, de meio mecânico pra se propagar. Então, uma onda mecânica, por exemplo, ela não vai se propagar no vácuo. Então, um exemplo de uma onda mecânica, o som. Vocês agora estão me ouvindo porque o som é uma onda mecânica e ela se propaga no meio, que é o ar. Se nós não tivéssemos nessa sala ar, o som não poderia se propagar e chegar, por exemplo, até o meu microfone que tá aqui, ou, por exemplo, até o microfone da câmera. Certo, meus amigos? Então, som é um exemplo de onda mecânica. Qual é o meio que o som se propaga? O próprio ar. Mas o som pode se propagar na água, o som pode se propagar em um sólido. Você pode encostar o seu ouvido na parede, uma pessoa vai lá longe, bate na parede e você percebe que a pessoa bateu. Porque o som se propaga em meio sólidos, líquidos e gasosos, ou seja, o som se propaga em meio material. Onda do mar? Sim, é uma onda mecânica. Porque qual é o meio que ela se propaga? A água do mar. Ondas em cordas? Sim, é uma onda mecânica. Você vai lá, causa uma perturbação com a sua mão e essa onda se propaga aonde? Na própria corda. Nem toda onda é mecânica. Nós vamos ver que existe um outro grupo de ondas que tem uma natureza o quê? Eletromagnética. Ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de meio material para se propagar. Ou seja, ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam, inclusive, na ausência de matéria. Elas se propagam, inclusive, aonde? No vácuo. Onda eletromagnética, ela pode se propagar em meio com matéria, mas ela também se propaga em meio sem matéria. Em meio, como, por exemplo, eu falei para vocês, o vácuo. Na verdade, as ondas eletromagnéticas se propagam, inclusive, melhor quando não há matéria. Para dar exemplo para vocês de ondas eletromagnéticas, eu poderia dar um monte, vou citar alguns. Luz visível. O que é luz visível? Que a gente enxerga. Vocês estão me vendo agora porque eu estou refletindo luz visível. Então, luz visível é a luz que nós, seres humanos, temos sensibilidade de perceber. Isso é uma onda eletromagnética. Lembra que a luz do Sol, a luz do Sol que está chegando na Terra, está iluminando a Terra, nesse caminho que ela viaja, de 150 milhões de quilômetros, que é a distância mais ou menos da Terra ao Sol, a luz percorre essa distância em oito minutos. Oito minutos viajando na maior velocidade do universo, a luz chega na Terra. Nesse caminho todo, praticamente, a luz viaja no vácuo. Ou seja, isso é uma prova total, uma prova cabal de que onda eletromagnética propaga-se na ausência de matéria, diferente do som. Outro exemplo de onda eletromagnética, micro-ondas. Aquele forno que você usa de manhã para esquentar o seu leitinho, para esquentar uma comida, é um forno de micro-ondas. Micro-ondas é um tipo de onda eletromagnética. E é uma onda eletromagnética, ou seja, também se propaga no vácuo, e o homem utiliza ela do ponto de vista tecnológico, por exemplo, para aquecer comida. Um exemplo de uso das micro-ondas. Elas têm vários... A utilização tecnológica de micro-ondas é enorme, inclusive na parte de telecomunicações, tá, galera? Vamos falar outro exemplo. Raio ultravioleta, um dos maiores causadores de câncer no mundo. Câncer de pele, causado por que tipo de onda? Os chamados raios ultravioleta. Então, eu posso citar mais? Posso. Raio-x, quando você vai fazer uma chapa, quebrou o braço, raio-x é uma onda eletromagnética. Não precisa de meio. Raio-gama, raio-gama que é uma radiação perigosíssima, é uma onda eletromagnética. Ondas de rádio, que você vai lá para sintonizar teu radiozinho, é uma onda eletromagnética. Elas não necessitam de meio para se propagar. Beleza, galera? Bom, agora a gente vai falar um pouco de propriedades que são mais matemáticas das ondas. A primeira propriedade que eu vou falar, eu quero que você pense comigo. Imagina que eu tenho uma corda esticada, eu vou lá e balanço essa corda, ou seja, eu faço surgir uma onda. Esse movimento é um movimento de perturbação. Eu posso ficar com esse movimento sendo repetido várias vezes. Então, eu posso fazer uma vez, duas, três. Cada vez que eu causo uma vibração, eu gasto um tempo. Como é que nós vamos chamar esse tempo de apenas uma vibração? É o que nós chamaremos dentro da ondulatória de período. E o período, geralmente, nós simbolizamos ele pela letra T de tempo. Só que é T maiúsculo. Então, o que é período por definição? É o tempo de uma oscilação completa. Presta atenção. Eu não falei que é o tempo de oscilação. É o tempo de uma oscilação completa, tá? Então, se eu estivesse com uma corda esticada, minha mão está aqui em cima. Eu desci minha mão. No que eu subi, eu causei uma vibração. Duas, três. Cada vibração leva um tempo. Esse tempo chama-se período. Esse tempo é medido em que unidade? No sistema internacional, nós trabalhamos com período em segundos, viu, galera? Então, essa unidade de período é uma propriedade superimportante de ondas, de qualquer tipo de onda, mecânica ou eletromagnética. Outra propriedade que nós usamos muito, agora vai ser a frequência. Vamos lá. O que seria a ideia envolvida por trás de frequência? Frequência de uma onda. Bom, vamos primeiro definir aqui o que é a frequência de uma onda? Frequência de uma onda é o número de oscilações completas, por unidade de tempo. O que isso significa? Vou tentar ajudar vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês de frequência e, logo, eu vou trazer aqui para a ondulatória. Quer ver? Por exemplo, fui ao cinema seis vezes durante o ano. Estou dando um exemplo, tá? Qual é a minha frequência de ida ao cinema? Seis vezes por ano. Seis vezes por ano está mal, né? Vamos pensar o seguinte? Seis vezes por mês. Então, fui ao cinema seis vezes por mês. Ô, saudade, né, gente, de ir no cinema. Faz tempo que nós não vamos mais no cinema. Mas tudo bem. Então, se eu fui ao cinema seis vezes por mês, isso é uma frequência. Seis vezes é o número de eventos que eu fui. Eu fui seis vezes por mês. Mês é unidade de tempo. Então, é o número de eventos por tempo. Quer ver um outro exemplo? Vou agora para uma situação que tem a ver com fisiologia. Meu coração, ele está numa frequência cardíaca, num batimento de 60 batimentos por minuto. Isso é uma frequência, frequência cardíaca. 60 batimentos a cada um minuto, ou 60 segundos. Na ondulatória, o que seria a frequência? Na ondulatória, a frequência seria o número de vibrações. Vamos lembrar uma coisa? Pensa comigo agora o seguinte. Quando eu estava com a corda esticada lá, e eu fiquei movimentando minha mão, eu vou fazer vibrações. Imagina que eu comece a vibrar a minha mão para cima e para baixo. E alguém anote o tempo. Depois de um minuto, eu fiz 30 vibrações. Então, eu fiz 30 vibrações em um minuto. Só que tem que tomar um cuidado apenas. Nós não vamos trabalhar com tempo em minuto. Nós vamos trabalhar com tempo em segundos. Então, a unidade de frequência é um dividido por segundo. E um por segundo vai se chamar hertz, que nós simbolizamos por HZ. A abreviação de hertz é o HZ. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que seria o hertz? Hertz é a mesma coisa que vibração por segundo. Quando eu falo que uma onda tem uma frequência de 2 hertz, quer dizer que essa onda vibra duas vezes em um segundo. Se eu falo para você que uma onda tem 5 mil hertz de vibração, é porque ela vibra 5 mil vezes em um segundo. Você acha que isso é muito? Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz que nós enxergamos, nós enxergamos luz visível. A luz que a gente enxerga, ela tem uma frequência em torno de 10 elevado a 14 vibrações por segundo. O que significa isso? Pensa no número 1, seguido de 14 zeros. Imagina que número que é esse. Esse é um número muito grande, é um número maior do que bilhão de vibração, bilhões de vibrações por segundo, é muito maior. Então, essa é a quantidade, por exemplo, de vibrações que a luz visível realiza em apenas um segundo. As ondas eletromagnéticas, nós veremos, elas são ondas que têm frequência geralmente muito alta. As mecânicas mais baixas, tá bom? Então, outra coisa importante, a minha voz, por exemplo, é uma voz que ela é característica. A sua voz é característica. Por exemplo, quem tem irmãos, com certeza sua mãe consegue saber, sua mãe, seu pai, consegue saber quando um filho fala, quando o outro filho fala. Por mais que as pessoas possam ter voz parecida, uma pessoa íntima da família vai saber quando um fala ou quando o outro fala. A gente consegue reconhecer a voz, beleza? Pega uma guitarra, vê o som que ela produz. Pega um violão, que é outro instrumento de corda, produz um som distinto. Quem conhece um pouquinho de músicas, consegue distinguir claramente uma guitarra de um violão, uma guitarra de um contrabaixo, ou até mesmo de qualquer outro instrumento musical. O que eu quero que vocês percebam? Qual é a característica que permite a nós diferenciarmos um som de outro? Por exemplo, eu tenho um irmão, gente. Dizem que a minha voz é do meu irmão, é parecida. Alguém liga para nós, eu atendo, alguém pode achar que é o meu irmão. Quando ele atende, pode achar que sou eu. Mas, por exemplo, só para dar um caso aqui, eu tenho uma irmã também. A minha irmã nunca confunde, ela sempre sabe quando sou eu ou quando sou o meu irmão no telefone, porque ela conhece bem a nossa voz. A pergunta que eu faço é, ela consegue reconhecer qual característica que a minha voz tem e a do meu irmão tem distintas. Frequência. Frequência, basicamente, é o que diferencia a minha voz da voz do meu amigo, da voz do meu irmão, do instrumento musical. A frequência da guitarra, as frequências que ela produz, não são as mesmas do que o violino, do que o violão e assim sucessivamente. Tá bom, galera? Então, a frequência, ela é uma característica muito importante de uma onda. Ela é que, basicamente, vai fazer a gente distinguir uma onda de outra. E, para encerrar, né, essa história de frequência, quando você pensa nas notas musicais, do ré, mi, fá, só, vai embora, né? O que uma nota tem de diferente da outra? Frequência. Fundamentalmente falando, frequência. Beleza, galera? Agora é o seguinte. Eu acho... Ah, uma relação super importante. Muito importante. Frequência e período tem a ver com o tempo. Qual é a relação que a frequência e o período tem? A frequência vai ser sempre igual ao inverso do período. Frequência é o inverso do período. Claro que se frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Quando eu sei a frequência de uma onda, eu consigo calcular seu período. É só fazer uma relação de substituição. Quando eu sei o período, eu consigo calcular a frequência. Tudo bem, galera? Outra coisa. Quanto maior for o período de uma onda, menor é a frequência. E vice-versa. Porque essas duas grandezas são o que nós chamamos aí da matemática de inversamente proporcionais. Maior uma, menor a outra. Portanto, se a frequência é alta, o período é baixo. Valeu, gente? Vamos fazer o seguinte? Agora a gente vai voltar para aquela ideia que nós estávamos. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que tinha um problema lá das características da onda? Vem comigo aqui, ó. Isso é uma onda clássica. Imagina uma onda numa corda. Uma onda numa corda. Nós tiramos uma foto nesse momento de uma onda e uma corda. Tudo bem? Bom, vem comigo aqui, ó. Olhando para essa onda, eu já vejo algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, aqui em cima está escrito crista. Crista é o ponto mais alto de uma onda. Vale é o ponto mais baixo. Vocês estão vendo aqui uma linha esticada que está pegando uma distância na horizontal e outra que pega uma distância na vertical. Vamos começar aqui com essa distância vertical. O que esse cara que nós estamos chamando aqui de A? Se essa corda estivesse esticada, ela estaria sobre essa linha, galera. Ela estaria nessa linha aqui. Se ela estivesse esticada, ela estaria aqui. O que seria o A, então? O A é o máximo que ela subiu ou o máximo que ela desceu. Nós vamos chamar esse cara de amplitude da onda. O que a amplitude de uma onda representa? A amplitude é uma grandeza que vai estar associada a uma característica muito importante da onda. A energia que ela carrega. Quanto maior for a amplitude de uma onda, mais energia ela carrega. Se ela tem uma amplitude menor, menos energia. Eu consigo te convencer isso de uma maneira muito simples. Pensa comigo. Um tsunami, lembra aquelas ondas enormes que podem surgir no mar? Já tivemos tsunamis trágicos na história recente, inclusive nossa. Por que que tsunamis são tão destruidores, devastadores? Uma das razões. Porque eles são ondas de grandes amplitudes. São ondas de 10, 11 metros, 15 metros de altura. Como elas são muito grandes, elas carregam muita energia. Se eu falo com a voz num tom mais baixo, eu tô aqui ó, falando baixinho, porque eu posso estar incomodando alguém. Se eu aumento a intensidade do meu som, o que que eu tô mexendo? Eu não tô mexendo na frequência. A minha voz é a minha voz, continua sendo a mesma, é do Tiago. O que eu tô mexendo é na amplitude. A amplitude, então, tá associado com essa característica que tem a ver com a energia que a onda carrega. Beleza, galera. Outra grandeza importante agora. Tá vendo essa distância horizontal? Que tá indo de uma crista a uma crista, ou de um vale a um vale? Isso é o que nós chamaremos de lâmbida. O lâmbida é o comprimento da onda. O que que é o comprimento da onda? É a distância percorrida em uma vibração. Então, quando a onda tem apenas uma vibração, ela vai ter uma distância que nós vamos chamar de lâmbida. Então, peraí, ó. Pensa comigo. Eu tô com a minha corda esticada. Eu fui lá e fiz esse movimento. Cada vez que eu faço esse movimento, a onda anda uma distância. Essa distância é o lâmbida. O lâmbida é uma propriedade super importante chamada de comprimento da onda. E como o próprio nome sugere, comprimento. A gente vai medir esse cara em metros, tá? Então, o lâmbida é o comprimento de onda e a distância percorrida pela onda durante uma vibração. Beleza, galera? Lembra do primeiro problema? Vamos voltar nele agora de novo. O primeiro exercício que nós lemos. Eu vou ser bem direto, não vamos fazer a leitura de novo dele, mas eu quero lembrar. O professor tinha pego um apontador como esse que sai laser. Ele percebeu que estava saindo o laser fraquinho. Ele foi lá, trocou as pilhas. Ao trocar as pilhas, o laser voltou a ficar forte. E ele diz uma coisa. Que o laser, assim que a cor do laser se alterasse, não houve alteração da cor. Então, a pergunta é. Se o laser estava fraco e o laser ficou mais forte, qual propriedade, né? Dentre as propriedades das ondas citadas, aquela que justifica esse aumento de brilho. Por que o brilho aumentou? Porque o que foi alterado nessa onda que é a luz do laser? Vamos lá. Letra A. Será que é a amplitude da onda? Primeira coisa. A amplitude de uma onda está associada a qual característica dela? A amplitude está associada com a energia. Quanto maior a amplitude, maior a energia. Se eu vou lá e troquei a pilha, coloquei uma pilha nova, eu coloquei uma pilha com a energia dela está carregada. Portanto, o brilho ficou mais intenso porque eu estou jogando uma onda de maior amplitude. Por exemplo, não poderia ser frequência. Porque para ser frequência, seria que ter mudado a cor do laser. Quando o laser muda de cor, você está mudando a onda. Você mudou a frequência. Mas se a cor é a mesma, só ficou mais forte, concorda comigo? É a amplitude da onda que foi alterada nesse caso. Beleza, meus amigos? Que seria, então, a letra A. Valeu, galera? Primeiro exercício agora ficou muito mais simples, né? Vamos falar agora do segundo problema. Um problema de 2014. Interessante aqui também, ó. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar as mãos, o violão e o dicionário de acordes de Almir Chediac. E desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências. Isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Bom, olha pra mim um pouco. Tá falando de dois amigos, que um deles tem uma coisa chamada ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto? O cara ouve uma nota e ele já fala, isso é um A. Isso é um Ré. Isso é um ouvido... São pessoas que têm um ouvido muito treinado, uma característica muito peculiar. Mas existe esse tipo de situação. Olha o que ele diz aqui. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a... Então, vamos lá. Como é que eu faço pra perceber uma diferenciação entre duas notas? É porque eu percebi que houve alteração de qual propriedade? O que que distingue, por exemplo, uma nota Dó de uma nota Lá? O que distingue é a frequência. A gente tinha falado que a frequência é a característica que define a onda. A frequência e também podemos pensar no seu comprimento de onda. Se a gente olha aqui, não existe a resposta a comprimento de onda. Portanto, seria frequência, tá bom, galera? Amplitude? Não, amplitude teria, por exemplo, a ver com a energia. A amplitude é falar se o som ficou mais intenso ou menos intenso. É isso. Mas pra gente perceber uma nota diferente de outra é porque a gente percebeu uma mudança na frequência. Beleza, galera? Se nós dominamos isso, fica muito mais simples de entender. Agora, meus amigos, pra gente indo pro nosso finalmente da aula, eu quero fazer umas observações importantes, ponderar algumas coisas pra gente fazer uma outra questão. Primeiro, a velocidade de uma onda é determinada pelo meio que ela se encontra. Não é você que gerou a onda, chamado de fonte. Se você gerou uma onda, você é uma fonte. Não é você que vai determinar a velocidade da onda. A velocidade da onda que determina é o próprio meio. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu tô numa sala. Nessa sala aqui, provavelmente, o som, ele se propaga com uma velocidade em torno de uns 340 metros por segundo. Eu posso gritar, eu posso falar baixinho, não importa. O som vai ter sempre a mesma velocidade desde que o meio seja o mesmo. Então, quem determina a velocidade da onda é o meio que ela se propaga. Tudo bem? Primeira coisa. Se uma onda não muda de meio, se uma onda permanece no mesmo meio, a gente pode dizer que o seu movimento é uniforme. Então, pensa comigo. Se uma onda tá sempre no mesmo meio e ela não muda de meio, ela não vai mudar de velocidade. Se eu imaginar que aquele meio tem uma densidade, uma uniformidade, tá? Então, a onda não vai mudar de meio, não vai mudar de velocidade. Se ela não vai mudar de velocidade, seu movimento é uniforme. Você se lembra que quando o movimento é uniforme, nós podemos fazer as equações lembrando da velocidade, da equação da velocidade média mesmo, né? Lembra? Velocidade média não é delta S sobre delta T? Quando o movimento é uniforme, a velocidade do corpo vira a própria velocidade média. Portanto, velocidade, quando o movimento é uniforme, é simplesmente o espaço pelo tempo. Só que, meus amigos, pensa um pouquinho agora comigo. Esse cara que tá aqui embaixo é o delta T. Imagina que eu substitua esse delta T pelo período. O que é período? O tempo de uma vibração. Se eu substituir o delta T pelo período, e substituir o delta S, quando a gente tem uma vibração, delta T é o período, qual é a distância que a onda percorre? Qual é a distância que a onda percorre em uma vibração? Em uma vibração é o que eu chamei de lâmbida, comprimento de onda. Então, o delta S viraria o lâmbida, e o delta T viraria o período. Portanto, eu chegaria na seguinte expressão, velocidade de uma onda é o seu comprimento dividido, comprimento da onda, o lâmbida, dividido pelo período. Porém, como o período é o inverso da frequência, nós podemos chegar a uma outra relação. Se eu substituir aqui embaixo o período por 1 sobre F, que é a frequência, a frequência vai pra cima. E nós chegaríamos a uma segunda expressão, que diz que velocidade é lâmbida, comprimento de onda, vezes frequência. Essa equação agora, V igual a lâmbida vezes F, lâmbida que é a nossa letra grega, essa equação é a equação mais famosa da ondulatória, conhecida como equação fundamental da ondulatória. É o V lâmbida F. Tá bom, galera? Muito importante. A gente brinca, essa equação é a famosa vai lamber farofa, tá, gente? O V lâmbida F é uma equação muito importante, porque ela relaciona a frequência, que é uma propriedade muito importante da onda, com o seu comprimento de onda. E isso, multiplicado, vai dar a própria velocidade que a onda tem. Pra gente ir, então, pro finalzinho agora, a gente vai, nesse momento, resolver um probleminha. Vamos lá, esse é um probleminha do Enem de 2015, sobre ondas eletromagnéticas e equação fundamental da ondulatória. Vamos ler comigo aqui, ó. A radiação ultravioleta, o V, é dividida de acordo com três faixas de frequência, em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação ultravioleta de cinco filtros solares. considera a velocidade da luz três vezes dez oitava metros por segundo e um Nm, um nanômetro, igual a uma vezes dez a menos nove metros. O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... Então, olha pra cá. Meus amigos, o que ele está falando? A pessoa quer usar um filtro solar para se proteger de uma radiação, chamado o quê? UVB. Está aqui, ó. UVB. Só que aqui eu tenho um gráfico que aparece, nesse gráfico, no teu eixo Y. A absorbância, o que é a absorbância? A absorbância é o quanto absorve o filtro solar em função, olha aqui no eixo X, em função do comprimento de onda. No eixo X está o comprimento de onda. E agora, galera, o que ele pediu? Ele pediu o seguinte, existem vários filtros solares aqui, você está vendo? Então, por exemplo, tem filtro solar que ele vai proteger mais em uma faixa, tem filtro solar que protege mais em outra faixa. Ele quer saber o seguinte, qual é o filtro solar que vai proteger principalmente em que faixa? UVB. Vamos pensar comigo aqui? Galera, olhando aqui um pouquinho, olhando aqui um pouquinho. Quando eu olho para as frequências que estão aqui, eu vejo que a tal da frequência UVA, a tal da frequência UVA, ela vai desse valor de 7,47 vezes 10 a 14, a 9,34 vezes 10 a 14. A frequência UVB, ela está nesse intervalo pequeno, de 9,3 vezes 10 a 14, mais ou menos, a 1 vezes 10 a 15. Está aqui nesse meio. O que eu quero saber é qual é o filtro solar que me protege dentro dessa faixa. Você poderia pensar, ah, Tiago, já sei, eu calculo qual é o comprimento de onda dessa frequência e qual é dessa. calculo 2, eu vejo ali quem está mais ou menos na média. Pode ser. É uma estratégia. Mas pensa comigo. entre o número 9,34 vezes 10 a 14 e o número 1,03 vezes 10 a 15, entre esses dois números, você concorda comigo que vai estar o número 1 vezes 10 a 15, mais ou menos aqui, entre 9,34 vezes 10 a 14 e 1,03 vezes 10 a 15. Qual é o número que eu vou ter? Praticamente vai ter aqui no meio, com certeza vai ter aqui no meio, o número 1 vezes 10 a 15. Eu sei que 1 vezes 10 a 15 está aqui, mais ou menos, porque esse intervalo compreende esse valor. Tudo bem. Então, se eu tentar descobrir qual é o comprimento de onda dessa frequência, talvez eu saiba qual é o filtro solar. Pensa agora um pouquinho comigo. Se velocidade é λ vezes f, eu já sei a frequência. Você se lembra que nós também sabemos a velocidade? Por quê? Porque quando eu volto aqui atrás, eu volto no slide anterior, ele me deu a velocidade da luz, ela é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a maior velocidade do universo, 3 vezes 10 oitava. Vamos voltar lá para o problema. Então, quando a gente volta aqui, a frequência vale 1 vezes 10 a 15. Vamos pensar na famosa equação vλf. Nessa equação, o que eu sei? Eu sei a velocidade. 3 vezes 10 oitava. Eu sei a frequência. 1 vezes 10 a 15. Então, se eu penso aqui na equação, 3 vezes 10, eu vou pensar agora, na verdade, em isolar o λ. Vamos isolar o λ. O que eu faço para isolar o λ? o λ, joga o f para baixo. O λ é o v sobre o f. Quanto vale o v? 3 vezes 10 oitava. Quanto vai valer o f? 1 vezes 10 a 15. Olha o f aqui em cima. Faz essa divisão. Como é que faz essa divisão? Você se lembra? 3 dividido por 1 vai dar 3. Agora, quanto que dá 10 oitava dividido por 10 a 15? É 10 oitava. Você lembra que o número que está aqui em cima no expoente, você vai ter que subtrair do número de baixo. Então, é 8 menos 15. 8 menos 15 dá menos 7, não dá? Então, isso vai dar 3 vezes 10 a menos 7. 3 vezes 10 a menos 7, eu não posso trabalhar porque lá no gráfico está em nanômetro. Nanômetro, nanômetro 10 a menos 9. Então, gente, para transformar 3 vezes 10 a menos 7, o 10 a menos 7 em 10 a menos 9, eu estou indo de 10 a menos 7 para menos 9, estamos, nesse caso, diminuindo duas casas. O que a gente faz? Aumenta duas casas na frente do 3. Então, o número 3 vira 300. O que eu quero dizer é que 3 vezes 10 a menos 7 metros é a mesma coisa que 300 vezes 10 a menos 9 metros. O que é 300 vezes 10 a menos 9? É a mesma coisa que 300 nanômetros. Por quê? Porque o N, o N significa 10 elevado a menos 9, galera. 10 elevado a menos 9. Então, olha só. A gente tem agora o nosso gráfico. Que gráfico é esse? Esse é o gráfico da absorbância em função do comprimento de onda. E nós sabemos que o comprimento de onda, ele vai estar em que valor mesmo? 3 vezes... 300, né? Mais ou menos 300 nanômetros. Galera, olha para o eixo X. Cadê o 300 aqui? Bom, Tiagão, 290 está aqui. Aqui está 340. O 300 vai ter que estar aqui. Bom, espera aí. De 290 a 340, você tem uma avaliação de 50. Qual é a metade de 50? É 25. Então, esse valor aqui, aqui no meio, ele seria 290 mais 25? 315. O 300 vai estar um pouquinho para cá. Então, se eu pego um pouquinho para a esquerda desse ponto, o 300 estaria mais ou menos aqui, galera. Como o 300 vai estar aqui, agora eu vou procurar qual desses caras representa o de maior absorbância. Então, vamos lá. Subi, opa, encontrei um filtro solar. Esse filtro solar que vocês estão vendo aqui, que representado aqui por essa linha vermelha, esse é o filtro solar 4, seria o filtro solar que daria maior proteção a essa pessoa. Tá bom? Então, galera, o que seria na resposta do exercício a alternativa B de bola. A alternativa B de bola, filtro solar 4, é o de maior proteção. Então, meus amigos, nós estamos aqui no finalzinho da nossa aula e eu gostaria, então, de finalizar com vocês, falando para vocês um pouco que esse tipo de radiação, chamada a ultravioleta, né? É uma radiação que nós chamamos de ionizante. Isso também o Enem, eventualmente, gosta de falar. O que são radiações ionizantes? São radiações, são ondas, por exemplo, eletromagnéticas. Essas radiações ionizantes, que são perigosas, elas nunca serão ondas mecânicas, tá, galera? Elas só podem ser ou partículas, por exemplo, elétrons ou ondas. Se elas for um tipo de onda eletromagnética, com certeza essa radiação é uma radiação ou uma onda também de alta frequência. Então, eu vou citar para vocês aqui os exemplos das ondas eletromagnéticas perigosas ao ser humano, por exemplo. Por quê? Porque são chamadas de ionizantes, alta frequência, muito energéticas. A primeira delas é a ultravioleta, que nós acabamos de fazer um exercício, que é emitido por quem? Pelo Sol. Depois vem o raio-x. Raio-x é uma radiação perigosa, galera. Tiagão, olha, machuquei o braço, quebrei o braço, fui fazer uma chapa, deu uma pneumonia, tive que fazer uma chapa. Uma coisa é você se expor a um raio-x uma vez ou outra, não tem problema. O problema é você se expor a altas doses de raio-x. Então, saiba, o raio-x é uma radiação ionizante, perigosa. Aí vem acima do raio-x uma radiação mais perigosa ainda, que nós chamamos ela de raio-gama. Raio-gama é uma radiação de origem nuclear. São núcleos atômicos que podem emitir esse tipo de onda, chamado raio-gama, que tem alto poder de penetração, extremamente ionizante, perigosíssimas, tá bom? Agora, por exemplo, só para acabar com o mito aqui. Micro-ondas. Tiago, micro-ondas é perigoso? Micro-ondas pode causar câncer? Não, gente. Micro-ondas é uma radiação de baixa frequência. É claro, você não pode entrar dentro do micro-ondas e ligar, porque ele vai te cozinhar. Mas o micro-ondas não é uma radiação ionizante. Ela não gera o mesmo perigo do que o ultravioleta, do que o raio-x, porque a radiação chamada de micro-ondas, ela está abaixo da luz visível. Se a radiação de micro-ondas fosse ionizante, perigosa, a luz visível seria também. Então, micro-ondas, por exemplo, não é uma onda perigosa do ponto de vista de ionizar tecido, de causar tumor. Ele pode te cozinhar, tá? Mas tirando isso, ele não é perigoso. Beleza, meus amigos? Então, rapaziada, essa era hoje a nossa aula sobre ondulatória. Espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo encontro. Muito obrigado. E aí, nossos estudantes! Gostaram da aula de ondulatória? Anotaram as dúvidas? Anotaram o tema? A data da aula? Anotaram as principais ideias que eu falei para vocês? Na introdução, o timbre? Velocidade das ondas? Rapidez das ondas? Caraca, característica das ondas, professor Giba! Tem que saber isso, diferenciar a natureza das ondas. Tem que saber diferenciar com relação à natureza dessas ondas, pessoal. Ondulatória é muito importante essa questão sobre qual é o tipo de onda que eu estou trabalhando, que eu estou estudando. Qual é o fenômeno físico ali sobre ondas ondulatórias, certo? Eu quero saber se vocês estão por dentro das ondas sísmicas. O que são ondas sísmicas, hein? Vamos pensar sobre isso, né? Ondas sísmicas. É importante aí. E aí, pessoal, toda a aula do Enem é interessante vocês marcarem o tema, a data da aula, o assunto que trabalhou aquela aula, as dúvidas, ficar com dúvidas, anote as dúvidas aí para ir tirando com o decorrer com os seus professores, tá? E anote, resolva os exercícios do Enem que o professor resolveu no vídeo, né? Ele resolveu os exercícios no vídeo, não resolveu? Resolvam de novo, sozinhos, que aí você vai estar por dentro do assunto. Certo? E resolvam também outros exercícios, outras atividades, assistem as aulas do Sino de Mídias sobre ondas, que vão começar com o segundo ano do Sino Médio, segundo acesso do Sino Médio, também tem aulas do ano passado. Certo? Então, muito importante essa compreensão do fenômeno da ondulatória. Então, fiquem ligados, porque cai no Enem sim. Despenca no Enem, nos vestibulares, quem apercebe os vestibulares também. Aquela equação, V igual a lambda F, tem que saber utilizar, vai ter que treinar exercícios com aquela equação, que cai muitas questões com aquela equação. Fechou? Então, até a próxima com o professor Giba. Espero que tenha ajudado vocês nessas aulas do Enem. Tenham o Giba no Instagram, arroba Giba Física. Acompanhe nessas aulas aí de Física do Sino de Mídias. E show! O bruxo está indo! Até mais, pessoal! Física do Sino de Mídias Física do Sino de Mídias